Oi, pra cá aqui ó, pra cá aqui ó Aê, aê, aê Aê, vai, aqui Oi, você não pode deixar fogo, vai lá dentro hein . . . . . Senera bastante! Senera bastante! Não Henrique! Aí não! Morreu! Ah! Ah! Não Henrique! Deixa entrar a água não! Senera Henrique! Vamos aí! Primeira! Vai! Não vai! Foi a primeira! Dá a partida aí primeiro Henrique! Dá a partida aí primeiro Henrique! Fiz o resto da minha vida! Fiz o resto da minha vida! Vai! Tá fazendo a flor aí? Senera aí! Senera, senera! Senera, senera! Senera, abastou, meu! Senera, abastou! Senera, abastou! Pera aí! Joga pra cima aqui Henrique! Vai! Vai fazer você! Vai! 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 Poxão! Vai lá! Poxão! Deixa eu morrer não! Corre! Joga! Joga o contário! Bota o contário! Vai me jogar o contário! Tá juntão aí! É! Joga o contário! É! É! Te escuro! Poxão! É! Poxão! Poxão! É! Você vai errar demais! Ah! Não tem que ter um contário! Pera aí! Pera que tem outro jeito para trás! Tá tentando me chamar disso! Ei! Vai tentar... Poxão vai conseguir pegar! Poxão! 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 Agora tá fora da água, deixa eu morrer com água não Não chagou as mãos, não chagou as mãos Pera aí, gente Pera aí, gente Pera aí, gente Pera no meio, né, então